É, são, os gols são muito parecidos, são muito parecidos. Aí eles espelharam, né? O pessoal teve gente que espelhou pra ficar mais parecido ainda. É, é que assim, né? O Maradona morre numa quarta-feira e no sábado seguinte o Messi faz esse gol. Então o negócio é muito, e o gol é parecido com justamente o único gol que o Maradona marcou no Nils, que é o clube do coração do Messi. Não, e olha a coincidência, ele poderia estar, como a maioria estava, com a camisa da Argentina, por exemplo, para o Barca. Não, ele estava com a camisa do Nils, né? Que é a grande coincidência. Não, tu imagina se ele faz o gol que ele podia estar com a camisa do Barcelona, do Maradona e o Zona do Nils. Não, ele poderia ter feito, por exemplo, um gol parecido com o gol que o Maradona fez, por exemplo, contra a seleção da Inglaterra, que ele arranca do outro lado do campo. Enfim, fazer um outro gol, mas ele fez um gol parecido justamente do João do Nils. Eu não sei se na hora que ele fez o gol, teria essa curiosidade. Mas ele quase fez um de mão nesse jogo, inclusive. Ele meteu a mão também. Eu não sei se o Messi, na hora, se ele se deu conta, se ele se lembrou do gol do Maradona, porque é um negócio impressionante, Baldácio, essa coincidência aí. E, claro, o futebol tem essas coisas, essas magias, né? Eu acho que não é coincidência. O Messi é tão genial que o Messi, para deixar a homenagem completa e a ligação da homenagem com o seu time do coração, o Nils Old Boys, mas eu tenho a impressão, talvez a gente nunca saiba, mas eu tenho a impressão que o Messi viu o gol e disse, eu vou fazer um gol igual. É, e ele tomou o cartão, né? Como o Tedes tomou no Beira-Rio, o Messi também tomou o cartão, Paulo Pires me confirma isso. Mas se o Baldácio está certo, isso aí, daqui a pouco, na coletiva, o Messi pode ser perguntado. Se o Baldácio está certo, só aumenta a genialidade desse jogador. É. Que, no meu entendimento, jogava menos que o Maradona, tá? Claro. Acho que jogava menos. Acho que Pelé e Maradona estão em dois degraus diferentes de todos os outros. Aí depois vem todo mundo, uns a mais, uns a menos. Mas eu acho que perto de Pelé chegou Maradona e perto de Maradona chegaram os outros, mas ninguém igualou, né? Eu acho que o problema é que não ganhou a Copa, né? É, são épocas diferentes, né? Pesa muito. É que o Maradona ganha uma Copa sozinho. Ele ganha uma Copa praticamente sozinho e na outra ele é vice-campeão. A grande história, ele falando que ele, as Malvinas, o gol na Inglaterra de devolver as Malvinas, entre aspas. E o que ele fez no Nápoles, né? Ele mudou a história do Nápoles. Também, que é um clube aqui, assim, o Nápoles, o que o Pelé fez no Santos, o Maradona fez parecido no Nápoles. Ele não chegou a brilhar tanto, porque o Nápoles é um time de menor expressão. Ganhou dois campeonatos italianos, ganhou Copa da Itália, né? Ganhou títulos importantíssimos. Fala, Baldato, quer falar? Minha gente, o que o Maradona fez no Nápoles foi o que o Falcão fez na Roma. É, eu acho que essa comparação é boa. É, vamos mudar o nome do estádio para Diego Armando Maradona, né? Esse é o nível. Vamos mudar o nome do estádio para Diego Armando Maradona. É, não, ele é realmente, ele é ídolo, ele é rei lá. Mas, ô, Baldato, tu que é um pouquinho mais novo que eu, aí eu acho que há alguns meses só, o Maradona não jogava mais que o Messi, né? Mas é claro que jogava mais que o Messi. Claro que jogava mais que o Messi. O Messi é um jogador fantástico, um jogador genial. O Messi está no hall dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos, mas o Maradona está num degrau diferente. O Maradona está num degrau de extraterrestre, que tem, quem sabe, mais um ou dois ou no máximo três jogadores. É outro patamar pela qualidade e pela conquista. Ao Messi falta ainda o grande protagonismo com a camisa da sua seleção num título expressivo. O Maradona não só foi protagonista, como levou a sua seleção nas costas à conquista de uma Copa do Mundo. Gente, o maior... Todas as Copas do Mundo têm grandes jogadores, têm grandes protagonistas em Copas do Mundo, mas ninguém nunca foi tão protagonista numa Copa como o Maradona em 86. Talvez o Garrincha em 62. Talvez, mas eu acho que não. O Pelé em 70 jogou demais, Baldato. Eu sei que tu não gosta da Copa de 70. Mas o time era fantástico, mas o time era fantástico, meu negativo. O time todo era fantástico. É, essa é uma diferença. O time do Brasil era muito bom e o da Argentina, que ganha a Copa no México em 86. Aliás, curiosamente, no México também, né? Onde o Pelé mais brilhou, que foi lá no México, o Maradona também ganhou uma Copa lá no México.